Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre leitura, a importância da leitura para a nossa formação. E eu vou trazer aqui algumas dicas do que eu uso para a minha vida para ler mais e melhor. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o porquê a leitura é tão importante para a gente, para a nossa formação. Então, o primeiro ponto é que a leitura, ela traz, além de trazer mais repertório, mais vocabulário e te ajudar a articular melhor as suas ideias, ela te traz mais conhecimento. Então, isso é muito válido na sua formação. Então, se você está com um aluno, se você é professor e está na sala de aula e precisa ampliar os seus conhecimentos na alfabetização, por exemplo, você vai buscar estudos, científicos, livros, referências na área de alfabetização, ou no desenvolvimento humano, ou no desenvolvimento infantil, ou independente da sua área. Então, você vai buscar o que já foi falado sobre esse conhecimento, sobre esse tópico que você quer se aprofundar. Então, a leitura, ela não só amplifica o seu vocabulário, mas amplifica o seu conhecimento. Te dá mais sabedoria em alguns conteúdos da sua atuação. E a gente vai vendo essa diferença, conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo o quanto a gente consegue, no dia a dia, linkar e explicar muitas coisas com base nesses conhecimentos que a gente vai adquirindo através de leitura. E uma coisa importante, a gente selecionar o que a gente quer ler. Nem sempre no começo a leitura vai ser totalmente prazerosa, ou mesmo depois. Muitas vezes a gente tem que ler um livro, ou quer ler um livro que a gente sabe que é referência, mas que é mais difícil de ler, porque é mais denso, com mais conteúdo. Às vezes a gente precisa ler duas vezes a mesma página, ou várias páginas do livro, para entender. E está tudo bem, nem todas as leituras são fáceis de serem lidas. Eu vou dar um exemplo de um livro que eu estou lendo agora, que é esse de desenvolvimento humano. Sempre foi um livro que eu fui apaixonada, que eu vi em muitas universidades darem como referência no estudo de desenvolvimento humano, estudo de desenvolvimento infantil. Na minha pós-graduação eles deram como referência bibliográfica, e também na faculdade também já tive. Então é um livro realmente muito recomendado, só que é um livro grande, é um livro denso, é um livro com letras menores. Então é um livro que você realmente, às vezes, usa como referência. Então você quer entender determinado aspecto, você vai lá e você estuda. Mas eu me propus a ler o livro, e fazer um estudo desse livro. Então uma coisa que eu faço bastante, que eu já mostrei aqui pra vocês, eu sempre faço um resumo, mas quando o livro é muito grande, assim, o que vai te ajudar muito, que eu também já compartilhei aqui, é utilizar post-it. Então ir colando ao longo do livro, post-its do que você acha que é, escrevendo o que você acha relevante de cada página. O que dá pra fazer também, que eu fiz com o livro da psicologia, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu posso deixar aqui na descrição, é você ir separando por categorias, porque é um livro que tem, que fala sobre diversos autores. Então você pode ir utilizando diversas técnicas que te ajudam a absorver melhor o conhecimento. Nem sempre o objetivo é acabar logo com um livro como esse. Às vezes se você quer acabar logo, você acaba perdendo muito conhecimento. Mas às vezes a leitura também muito devagar, de você ler muito devagar e depois leva um tempão pra terminar, isso vai te, também vai te prejudicar nessa absorção desse conhecimento. Então é bom você colocar pequenas metas. Então, ah, vou ler 15 páginas hoje, mas vou absorver esse conhecimento. Então vou ler e vou fazer um resumo. Então foca nesse momento. Não leia pensando em outras coisas, ou leia mexendo na internet. Foca nesse momento, coloca como uma meta, como um estudo, porque realmente é um estudo a leitura. Ainda mais quando é algo relacionado à nossa área. E aí você pega esse momento pra dar o melhor de si, pra focar o melhor de si nesse momento, e absorver o máximo que você puder. Outra coisa interessante. Gente, ao mesmo tempo que você tá lendo um livro, por exemplo, mais denso da sua área, leia um livro que você goste. Pegue a leitura também como um momento prazeroso pra você, de algo que te inspire, que traga novas inspirações, novos conhecimentos também, daquilo que você gosta, né, do que é um hobby pra você. Então eu gosto muito de romance, então eu tô lendo esse aqui também. Então faça isso, pegue esse amor pela leitura de diversas categorias, daquilo que te faz bem, daquilo que você gosta também. Não leia só livros da sua área. E você pode ler livros em conjunto, que é isso que eu faço. Eu coloco um livro livre pra mim e um livro da minha área, e vou lendo por dia. Se você tem dificuldade de manter essa rotina, coloque uma meta. 20 páginas cada um por dia. Aí você vai vendo quanto tempo você quer levar pra terminar. Lá no Teacher Planner, que eu já mostrei aqui pra vocês, que é um planejamento do professor, que é um caderno de planejamento com várias olhas, que tem alguns planejamentos da sala de aula, e tem também um planejamento de leitura. Então pra quem quer se organizar melhor, até com relação às leituras da sua área, você pode colocar, se você é professor, você pode colocar nessa página do Teacher Planner. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês entenderem melhor, porque quem não viu pode ficar meio confuso. Mas me ajuda bastante. É que o meu não tá aqui. Acho que tá lá na escola o meu. Mas é isso. A leitura, ela vai te fazer crescer em todos os aspectos da sua vida. Vai te trazer mais inspiração. Vai te dar mais conhecimento. Mais segurança naquilo que você precisa aprender e dominar. O que mais que eu ia falar pra vocês? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Ah, sobre sublinhar. Eu coloquei aqui que sublinhar pode ser também uma ferramenta, né? Sublinhando aquilo que você acha essencial. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de sublinhar, porque eu acho tudo importante, às vezes, e eu vou e sublinho o texto inteiro, praticamente. Mas o ideal é você realmente sublinhar aquilo que é essencial, que se destaca naquela ideia. Palavras chaves. Que aí você vai olhar aquela folha e você vai saber. Ah, isso, esse tópico é importante. Às vezes a gente quer sublinhar o tópico e o texto relacionado ao tópico, né? E aí fica tudo sublinhado e fica meio misturado. Então, tente usar realmente sublinho pra que fique mais visual, mais colorida até a sua leitura. Ainda mais se for de um estudo. E mais sublinha aquilo que realmente é essencial. Palavras chaves sobre aquele texto. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu sei que pra muita gente não é fácil. Às vezes a gente tem uma rotina meio puxada no dia a dia. Tá cansado, né? E aí ler, principalmente no final do dia, fica difícil. Mas se você colocar realmente como um momento de estudo, porque realmente é um estudo, ainda mais quando é da sua área, você acaba se obrigando, se disciplinando a estar naquele momento e a se aprofundar naquilo. Então, tenham disciplina nesse momento pra vocês conseguirem organizar melhor a rotina de vocês e introduzir a leitura no dia a dia, tá bom? Procurem também os autores dos livros que vocês querem ler. Porque às vezes a gente desperdiça tempo lendo qualquer livro, que às vezes não vai ser tão significativo. pesquise os livros que você vai ler. Leia livros que realmente vão te acrescentar. Pesquise sobre os autores. Pesquise sobre os conhecimentos do livro. E... porque aí você vai conseguir destinar o seu tempo pra realmente algo que vai ser válido pra você. Tá bom? Quem quiser me acompanhar um pouquinho mais, eu vou deixar meu Instagram aqui na tela pra vocês. E é isso. Comentem aqui embaixo o que você achou do vídeo. indique pra algum amigo também que você acha que vai gostar do canal. Se você quiser dar a sugestão de outros vídeos que você gostaria de ver por aqui, também comenta aqui embaixo. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.